Gente, e o ex-mandatário inelidivo, o senhor Jair Messias Bolsonaro, depois de criticar o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freita, inclusive seu afiliado político, né? E foi ministro do governo Bolsonaro. Agora ele resolveu partir para o ataque e criticar aliados parlamentares, deputados federais do PL, Partido Liberal, que votaram favorável à nova reforma tributária. Esses ataques do Bolsonaro aconteceram em um evento do PL Mulher, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, reduto bolsonarista ali, mas foi um evento do PL Mulher, porque o Bolsonaro agora está andando ali na canoa da Michelle Bolsonaro, porque parece que a canoa dele está um pouco esvaziada ou não está tendo potência. Bastante pessoas que precisam remar, que ele é daquelas canoas da antiguidade, sabe? Que tinha que ter vários remas ali, várias pessoas remando, que Bolsonaro só anda assim, sozinho, ele não vai pra terra nenhuma. Então ele criticou, ele quis até ali se comparar com o verdadeiro Messias, né? O falso Messias se comparando com o verdadeiro Messias, né? Brincadeira à parte. O Bolsonaro disse que nem Jesus Cristo se livrou das traições. E aí ele diz que foram apenas uma minoria que se venderam, se referindo ali a 20 parlamentares do PL, que votaram contra o partido e votaram favorável à reforma tributária, né? Que já passou pela Câmara dos Deputados e passou pelo Senado. E aí o Bolsonaro diz que foi a pena que foi apenas uma minoria. Pois é, senhor Bolsonaro, foi uma minoria que se aliou à grande maioria. A maioria que quer ver o Brasil desenvolvido, quer ver o Brasil crescendo, quer ver o Brasil ter paz, harmonia. Não discórdia, né? Porque se for analisar, a bancada bolsonarista, hoje, é uma minoria em tudo. Perderam todos os projetos que vai pra Câmara dos Deputados, passa de lapada. Se o presidente Lula indica um ministro ao STF, é uma lapada que a situação dá na oposição. E se nós formos pra lado jurídico também, no TSE não ganha uma, né? Só aquelas que os ministros arquivam. No STF também, igualmente. Então eu acho que o Bolsonaro tá esquecendo de se olhar em volta, porque a minoria é quem está ficando ao seu lado. Porque os outros estão se aliando à grande maioria. E ele ainda acusa os deputados parlamentares do PL, Partido Liberal, de terem se vendido. Só lembrando que o PL está entre os três partidos que mais recebeu emendas parlamentares do governo Lula. Até mesmo de que o próprio PT, né? Aí eu não sei como é que tá sendo feita a fatia desse negócio, né? Pra o Bolsonaro ter falado que a turma se vendeu. Eu sei que ele agora resolveu partir pro ataque a desespero. Atacou o Tarciso, entre aspas, né? Criticou, disse que não faria coisas que o Tarciso de feita faz. E agora, no evento do PL, vejam só, evento do PL, PL Mulher, ele passa a distribuir ataques a deputados federais parlamentares do PL, que votaram a favor da reforma tributária. Isso vai despertar uma curiosidade, qualquer hora, no Valdemar da Costa Neto. Porque vocês imaginam se caso esses 20 parlamentares resolverem deixar a sigla do PL. O prejuízo é grande, né? Sabemos que o fundo partidário do PL é o melhor do país, né? O maior e o melhor. Então, se caso 20 parlamentares resolverem deixar o PL, o prejuízo é grande. Eu não sei se o Valdemar vai querer ficar bancando suas despesas. Não, tá, senhor Bolsonaro? Porque nós sabemos que tem um bom salário, tanto o senhor como sua esposa. Tem também o aluguel da mansão, que dizem que o PL é quem paga. E esses parlamentares, eles lhe ajudam. Porque são através deles que o PL tem uma bancada de 90 deputados federais. Se o senhor souber fazer conta, né? Quanto que é 2 mais 2 é 4? Então o senhor pega e calcula. 90 menos 20 só fica 70. O PL sai do prejuízo. É bom o senhor recuar um pouquinho aí a forma do senhor atacar seus colegas de partido.